Aquário Bem vindo ao seu horóscopo diário. Vai ser fácil fazer contato com pessoas muito interessantes e há algo novo no ar. Você precisa de movimento. Isso ajudaria a se livrar do estresse. Uma fadiga nervosa está esperando por você. Desacelere seu fluxo de pensamento. Humor Você vai estar alegre e sociável, mas pronto para mover montanhas, se necessário, para ajudar os outros. Amor A sorte está do seu lado e as suas esperanças estão boas, o que lhe dá as forças para colocar as suas resoluções em prática. Se você for solteiro, um encontro extraordinário surgirá. Dinheiro Você estará mais autoconfiante, o que é bom para fazer contatos e acordos financeiros. Melhore suas relações com os outros. Trabalho Hoje você vai acabar com um problema prático e vai se sentir mais livre para agir como achar melhor. Tenha um bom dia Aquário. Até amanhã. Tchau Tchau Tchau